É um projeto com a parceria do governo do estado com o município de Alto Garças, no qual o governo contemplou a prefeitura com 35 câmeras e nós entramos com a contrapartida das instalações das câmeras. Fizemos um processo licitatório, a empresa ganhadora veio e fez as instalações das 35 câmeras. Infelizmente tivemos uma que foi furtada, mas como já mencionado pela vice-prefeita, nós já estamos em parceria para receber mais 11 câmeras para estar sendo instaladas. Esse projeto traz segurança para o nosso município? Sim, como o capitão Silveira mencionou anteriormente, já tivemos imagens escolhidas de furtos ali mesmo na Avenida do Agrícola, que já está em posse da Polícia Civil para que dê andamento no processo para averiguação. Inclusive já até descobriu quem foram os autores do furto. Graças ao apoio que nós temos do governador Mauro Mendes, a gente vem firmando vários convênios, o município de Alto Garças juntamente com o governo do estado e esse é mais um dele. Então é um convênio que, graças a Deus, de grande sucesso, a gente conseguiu receber as câmeras. Vale ressaltar também que nós somos um dos municípios pioneiros da região, no qual concluiu a instalação destas câmeras. Estamos até servindo de exemplo para outros municípios, já vieram vários municípios nos procurar para ver qual foi as formas de contratações. E também agora há pouco tempo soltamos um processo licitatório, no qual a Prefeitura Municipal vai estar fazendo comodato de câmeras também, para estar resguardando os órgãos públicos municipais. Obrigado. 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 Obrigado.